Jogando em casa, a portuguesa procura ser mais ofensiva, mas erra nas finalizações e ainda corre sérios riscos com os contra-ataques do Cruzeiro. Paulinho dá trabalho à Neneca. Logo no começo do segundo tempo, Zinho perde grande chance de abrir o placar. E quem não faz, quase leva. Depois do cruzamento de Roberto Gaúcho, Paulinho por pouco não marca um gol de letra. Aos 20 minutos, o lateral esquerdo Zé Roberto, convocado para a seleção brasileira, sofre uma torção no joelho. Ele sai de campo na maca e apesar dos conselhos do médico da portuguesa, para que ele peça para ser cortado, o jogador garante que está tudo bem. Eu vi só uma pancada na jogada e eu estou bem e me apresento na seleção normalmente. A ausência de Zé Roberto não tira a lusa do ataque. Nesta arrancada pela direita, Tibia é derrubado por Serginho dentro da área. Veja novamente. O juiz Carlos Magno dá a falta, mas a dois metros de onde ela aconteceu. Faltando 10 minutos para o jogo terminar, o zagueiro Van Dercy é expulso, depois de fazer essa falta em Flávio. Mas a portuguesa não consegue tirar vantagem do fato de estar com o jogador a mais. Final, 0 a 0. Um resultado ruim para os dois times. Obrigado. Obrigado.